A gente já havia adiantado aqui no RIC Notícias Opinião no final do ano passado quem seriam os principais ministros para a gestão de Lula e hoje os 37 titulares foram empossados e já começam a ditar os rumos das suas equipes. Entre os ministros que discursaram estão o da Fazenda, Fernando Haddad, que reforçou que considera a comerança maldita na economia brasileira devido a medidas eleitoreiras de Paulo Guedes e Bolsonaro. Abre aspas o que disse Haddad aí, considerando o que nós imaginamos hoje que é irrecuperável o impacto entre 10 e 15 bilhões de reais a não ser que haja uma suspensão das medidas pelo Judiciário, prejuízo está feito, fecha aspas. A nova ministra da Saúde, um dos poucos nomes técnicos que a gente tem inclusive nesse governo, Nízia Trindade, garantiu que quer recuperar o cuidado com a saúde pautado na ciência em consenso com autoridades na área. Abre aspas aí, nossa gestão será pautada pela ciência e pelo diálogo com a comunidade científica, fecha aspas. Outros gestores que também se pronunciaram foram o novo chefe da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Educação, Camilo Santana e também a partir de agora ele disse que vai o ministro da Educação não deve priorizar o homeschooling e as escolas cívico-militares e que a partir de agora o foco do Brasil é na alfabetização de crianças de 5 a 6 anos. E além dos ministros, o próprio Lula já começou a agir, viu? Só ontem o presidente assinou atos que mudam decisões importantes da última gestão. Entre esses atos estão a medida provisória que prorroga a desoneração dos combustíveis por 60 dias, o decreto que inicia a reestruturação da política de controle de armas e o decreto que estabelece medidas de combate ao desmatamento na Amazônia. Lula também baixou um despacho determinando que a Controladoria Geral da União avalie em 30 dias as decisões sobre sigilo e que decida o que deve ser público e o que deve continuar sob sigilo. Além da proposta para retirar os Correios, a Petrobras e outras seis empresas públicas dos estudos de Programa Nacional de Privatizações. Esses últimos dois assuntos aí ele falou muito também na campanha, Pedroso. Inclusive, privatização já é uma bandeira que o PT não defende já há muitos anos. Inclusive, essa questão do que é sigilo ou não foi batido muito em todos os debates, motivos de discussão, aquele debate histórico dos direitos de resposta, um atrás do outro. Não é tão fácil assim tirar do sigilo de 100 anos as coisas colocadas por Bolsonaro como parecia na fala de Lula lá atrás. Olha, as pessoas têm que começar a separar o que é a bravata de campanha do que é a ação concreta e a ação real. A gente tem que reconhecer também quais são as qualidades de cada um dos grupos políticos. O PT, ele tradicionalmente escolhe, todo mundo que acompanha, eles são muito bons na criação de narrativa, criação do famoso storytelling. Eles contam a história e criam ali os cenários e vão divulgando as coisas. Essa questão do sigilo de 100 anos é um exemplo disso. Eles falaram tanto da questão do sigilo, do sigilo, do sigilo, e eu sou um curioso, escola, sou um curioso. Por exemplo, eu acompanhei ali com o Lupa, a comissão de transição, e eles falaram, olha, você tem 500 bilhões de déficit ali, tudo está desmontado, nós vamos divulgar os dados. E quando eu fui atrás do relatório, os dados que eles divulgaram em escola foi um relatório de 100 páginas, os dados detalhados que mostraram aquela crise institucional que eles declaravam. Eu fui atrás e eles falaram, não, olha, tudo isso é sigiloso, a gente não pode divulgar. Ou seja, os próprios documentos internos dessa comissão de transição também sofreram ali, foram alvos de questões de sigilo. E não só por conta de informações, existem informações sensíveis que a gente não pode divulgar. Isso era uma parte. Mas outra parte do diagnóstico, eles optaram em não divulgar, porque talvez poderia contrapor a narrativa. E quem acompanha, quem vai acompanhar fortemente agora o governo do PT, tem que ter isso muito claro. Tem um outro exemplo, tá, escola, que eu trouxe no Jornal da Manhã, os ouvintes gostaram bastante. Eu sou um apaixonado por caneta. E todo mundo ficou ali bastante impressionado com aquela história do Lula, que puxou a caneta, falou que ele ganhou em 1989, e contou toda aquela história que lá no Piauí entregaram pra ele. Me chamou a atenção, eu fui olhar, posso ter confundido, às vezes a imagem, a distância confunde a gente, mas aquela parecia uma Montblanc, uma Montblanc Fitzgerald, escola, que é uma caneta, uma edição especial da Montblanc, eu acho ela muito bonita, inclusive, só que tem uma dificuldade, uma diferença. Ela não foi elaborada, feita em 89, ela surgiu em 2002, a Montblanc lançou ela em 2002. Então, assim, a história que ele conta é muito legal, ele conta que recebeu a caneta e assinar... É poético. É poético, mas assim, é a narrativa contra os fatos. E nesse sentido, os fatos, eles se sobrepõem à narrativa. Então, a gente não vive mais, em tempos antigos, que a pessoa contava a história e ninguém conseguia se contrapor. Então, muito do que o PT tem feito agora vai nesse sentido. Eles estão construindo essa história, que a história é muito bonita, mas quando você confronta com os fatos, não com o desarrado. É o caso do sigilo dos 100 anos, é o que os ministros têm falado, é o que eles têm feito na economia, é a herança maldita que eles têm falado e que receberam. Então, assim, a gente tem que se preparar para conseguir separar o que tem de fato e o que tem de narrativa, escola. 4 horas e 50...